Pois, aí fica para os bichinhos comer aqui, certo? Isso aí, uma bojinha galera, começou a nascer Ele vai dar uma surra na casaca de couro galera E toma o ninho, o concreis, olha como o concreis é sem vergonha Ele não faz isso A beiazinha relava ela no chão, abria ela e comia, ela é bem docinha Olha isso aqui, eu acredito que um pré-á que roeu Rueu isso aqui, tá? Olha, cantou o Robinho com o Cris lá na frente Rua, cantou, cantou, cantou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí mais de oito dias Vai chegando para oito dias e não choveu A semente Que estava no solo A semente que estava no solo Ela começou a nascer A babujinha Que essa semente era a semente Que era alimento para os galhos de campina Veja só a situação Eu estava pensando isso ontem em casa Esperando chover Não choveu Eu resolvi trazer comida Para os galhos de campina Para que eles não comem Eu vou colocar galera Do que pode é canto aqui Porque eu não venho amanhã Eu não venho depois Aí fica para os bichinhos comendo Certo? Isso aí A babujinha galera Começou a nascer A babujinha galera Começou a nascer Aí Tem mais a semente Seca Para os bichinhos comendo Então eu resolvi hoje Chamei Robinho Dei Robinho Vamos lá na casa dos campina Compramos aí 5 reais desse xerém Com milho moído E está aqui para eles Eles já estão aí chamando Mas desde já galera Se você ainda não é inscrito no canal Inscreve-se no canal Deixa aí o teu like Teu comentário Compartilha esse vídeo galera Para alcançar outras pessoas E convida o amigo Para fazer parte da família Valeu Ó galera Eu entrei Mata dentro Aqui na casa dos campinas Só para vocês verem aqui Como o comportamento deles mudaram Você só vê agora assim 1, 2 3 Fêmea para um macho Aqui um deles faz dinheiro Cara isso aqui A mata está se vestindo Como vocês podem ver Uma mata aberta Muito bacana esse cenário Escutei um com Cris cantando aqui Ó Cantou Robinho Com Cris lá na frente Vamos ver se a gente Conseguisse filmar esse danado Desse com Cris Olha aí rapaziada Aqui muita gente já sabe Outros não Aqui é o ninho Da casaca de couro Casaca de couro Elas constroem esses ninhos aí Mas aí Sabe o que é que acontece O com Cris Que é o sofreu Ele ficou observando A casaca de couro Trabalhar Várias semanas galera Para construir esse ninho Ele vai dar uma surra Na casaca de couro galera E toma o ninho O com Cris Olha como o com Cris Sem vergonha Ele faz isso A chuva ainda não veio Como deveria Mas vem Pris Plis Mais para quem não conhece os preá como isso aqui mas a gente também como isso aqui gente eu menino eu lembro tempo muito difícil eu ia para o mato e a gente pegava esse esse essa gogoia zinha relava ela no chão abria ela e comia ela é bem docinha esse aqui acredito que um preá que roeu galera uma coisa que eu percebi aqui agora percebi aqui agora os galos de campina estão muito avoroçados estão voando tipo em círculo voam para lá voam para cá chamando voando quatro cinco dois em dois três na frente um atrás eu deduzo que é o macho vários machos disputando uma fêmea eles ficam chamando de um lado para o outro chama para lá chama para cá olha como é que está ali a de galo de campina olha o som da casaca de couro Galera, se você ainda é inscrito aqui no canal Galo de Campinas do Nordeste Descreve-se no canal Compartilhe esse vídeo Vamos aguardar que Deus mande chuva Para melhorar a situação aqui